Bom dia, bom dia, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de romantismo. De romantismo a gente vai falar de prosa, o que é prosa? Romance. Então, a partir desse momento, nós vamos ter a entrada do romance no Brasil. Nós sabemos que o romantismo foi o primeiro momento da era nacional. O que era nacional é a busca da nossa independência, da nossa emancipação, da liberdade de expressão. Então, o romantismo começa com essa palavra, liberte, liberdade. Então, para que não esqueçamos, vamos voltar um pouquinho à origem do romantismo. A gente, na verdade, o que influenciou a libertação, a liberdade de expressão, foi a Revolução Francesa. E, mais uma vez, a primeira Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, independente dos Estados Unidos, tudo isso propiciou uma burguesia que buscava liberdade, decadência aristocrática e liberdade de expressão. Libertiné. Tudo pela liberdade. Aí, a partir do momento, o que nós vamos ter é a introdução do romantismo. O romantismo busca justamente essa liberdade de expressão. Mas, quando eu comecei a falar de romantismo na poesia, eu, logicamente, vou ter que falar do romantismo agora na prosa. A prosa é romance. E nós vamos ter a introdução do romantismo na Alemanha. Eu não sei se vocês estão lembrados, na primeira aula do romantismo que eu falei, que o romantismo surge, na verdade, na Alemanha. E a primeira obra da literatura romântica foi um romance chamado Hertha, de Jan Wolf Goethe, e que ele publica esse romance. Goethe, quando publica esse romance, em 1774, nós ainda estávamos vivenciando aqui no Brasil o período do arcadismo. 1774, 1700, 178, 178, 74, então, 178, século XVIII, final do século XVIII. Nós vamos ter a introdução desse romance, onde mostra duas características marcantes no romance. O sentimentalismo e o escapismo pelo suicídio. Quando eu falo sentimentalismo, que é o carro-chefe do romantismo. E o escapismo pelo suicídio é buscar o quê? A morte. Evidentemente, todo mundo sabe que o romântico, às vezes, ele torna-se extremamente exacerbado. Partamos com a poesia do romantismo brasileiro da segunda geração, que era chamada de mal do século, baironiana, outra romântica, onde o pessimismo, o tédio, a melancolia era extremamente marcante. Então, não esqueçamos que o romantismo surge na Alemanha, no final do século XVIII, no final do século XVIII, início do século XIX, em 1774. Esse romance eu contei para vocês, que é um drama de um rapaz que se apaixona por uma menina, em que ele a encontra numa festa, e desse sentimentalismo dele, há uma proibição, porque ela já tinha um compromisso com o rapaz, ela era noiva dele, e ela termina começando também a gostar de Werther, mas a mãe dela, enferma, pede a ela que casasse, obviamente, com o seu noivo. Ela, impossibilitada de ter um relacionamento, mais do que nunca, com o Werther, porque, inclusive, o seu noivo andava muito a viajar, e não lhe dava uma certa companhia, e o Werther, a partir desse momento, vai lhe dar uma grande companhia, e esse sentimento chega a uma atrocidade. Ou seja, como o Werther sabe que não terá mais a possibilidade de casar com Carlota, ele vai ao suicídio. Inclusive, eu disseram para vocês, inclusive, eu disseram para vocês que praticamente 25 mil pessoas foram ao suicídio quando leram esse romance na Europa. Aí você falou do romantismo que surgiu na Europa, do romantismo que surgiu, obviamente, na Alemanha, e quando é que começa a ter influência do romantismo no Brasil? Em 1830, nós vamos ter as chamadas folhetins. O que eram folhetins? Trechos dos romances, e é daí que se vai originar os romances, eram trechos dos romances, que saíam nos jornais. Então, as pessoas começavam a ter a leitura demasiada, obviamente, meio gosto pela leitura, através dos folhetins, e que, logicamente, nós vamos ter posteriormente a formação do romance. E os romancistas da literatura europeia vão dar esse impacto, essa influência muito grande. Na França, nós vamos ter os dois grandes romances chamados Miseráveis e o Corcunda de Notre Dame, do nosso Vitor Hugo. o Vitor Hugo. Na Inglaterra, nós vamos ter Walter Scott, Walter Scott escrevendo A Dama do Lago. Nós vamos ter, na própria literatura francesa, Alexandre Dumas escrevendo Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. E nós vamos ter também Alexandre Dumas Filho escrevendo A Dama das Carmélias. Então, a partir desses grandes romancistas da literatura europeia, ainda não esqueçamos Camilo Castelo Branco, da literatura portuguesa, nós vamos ter esses grandes romancistas influenciando, logicamente, os grandes escritores, os grandes interessados pela leitura para que tenhamos essa propagação. Então, o jornalismo, o jornal vai propiciar justamente essa leitura. E um público bastante agressivo, digamos assim, nesse período do romantismo no Brasil, vão ser as donas de casa, os jovens estudantes, e logicamente que nós vamos ter os chamados profissionais liberais, médicos, advogados, professores. Essas pessoas vão fazer que haja a leitura, principalmente a partir de 1830, que vai chocar os grandes leitores do nosso Brasil, especificamente do centro da intelectualidade, nesse momento, que era o Rio de Janeiro. Então, é bom que não esqueçamos que nós vamos ter uma influência da literatura europeia, que vai propiciar desses grandes romances que seriam colocados na literatura brasileira. Da Silva, qual foi o primeiro romance da literatura brasileira? O primeiro romance da literatura brasileira, cronologicamente, foi O Filho do Pescador. Mas o romance tem um drama muito difícil, uma mulher que se envolve com vários homens. Então, não é uma questão, digamos, aceitável, porque o romantismo foi movimento feito da burguesia para a própria burguesia. Como esse romance não se encaixava com as características do romantismo, um drama muito difícil, uma linguagem complicada. Enquanto nós vamos ter, um ano depois, em 1843, nós vamos ter O Filho do Pescador. Um ano depois, em 1844, nós vamos ter o primeiro romance da literatura brasileira, chamado A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Um romance de linguagem simples, de drama, também muito fácil. e que nós vamos ter uma característica marcante no romantismo que se vai se encaixar nesse período, que é o chamado Final Feliz. Observem vocês que, dentro do romantismo, as características que se engajam, que vão se engajar nesse romance, fazem com que tenhamos uma literatura romanesca, que eu falo assim, do romance, que vai ser aceito pelo público local. Então, o primeiro romance passa a se chamar A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Então, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, vai propiciar justamente a aceitação do público brasileiro. Só para que nós tenhamos uma ideia, esse romance foi escrito em 1844. Tivemos, em 1857, um romance chamado Guarani, de José Tenencar. Observem vocês que, de 1944 até 1857, nenhum romance conseguiu, digamos assim, retirar da leitura habitual dos grandes leitores o romance A Moreninha. Então, ele se propagou por muito tempo. Ou seja, nós vamos ter, nesse período, de 1944 até 1857, vários escritores escrevendo seus romances. Mas, para ter uma aceitação de público marcante, só vai quebrar essa hegemonia, vai ser o Guarani de José de Alencar. Então, vou colocar aqui um slide para a gente, notoriamente, começarmos a falar também um pouco de romantismo para que entendamos o que é o romantismo brasileiro na prosa. Como se fala prosa, estou falando de romance. E não esqueçamos que, a partir desse momento, nós vamos ter a entrada do romance no Brasil. Porque, em períodos anteriores, nós não tivemos o romance. O romance surge a partir desse próprio nome. É como se diz, romance, romantismo. Então, a partir dessa palavra, do anagrama da própria palavra, vocês vão ver que nós vamos ter agora a leitura do romance no Brasil, a partir da prosa. E a nossa primeira prosa, o nosso primeiro romance, cronologicamente, O Filho do Pescador, mais aceitável polo público, em 1844, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Então, agora eu vou começar a falar alguma coisa. E, passando os slides, a gente vai dar ênfase à questão do romantismo no romance. Contexto histórico e cultural. A urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Todos vocês sabem que, em 1808, nós vamos ter a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil propiciou o Rio de Janeiro passar a ser corte. Porque a primeira capital, todo mundo sabe que foi Salvador até 1774, 75, nesse período, mais ou menos, a cidade de Salvador era o centro econômico, político e social. Salvador, Bahia. Com a queda da cana-de-açúcar e o apogeu do ouro, Minas Gerais passa a ser o fator econômico e o fator político passa a ser o Rio de Janeiro. Mas, logicamente, que o meio de comunicação naquela época era através do mar. Como Minas Gerais não tinha mar, obviamente, que nunca teve. O lugar mais próximo era o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro começou a ter urbanização. E com esse legado capitalista, que é o dinheiro, vai propiciar justamente uma crescente do Rio de Janeiro, que passa a ser corte. E todo mundo sabe que é a chegada da família real. O Império vai dominar onde? No Rio de Janeiro. A capital era também a corte, como eu falei para vocês, do Império. Sociedade consumidora. Que é a aristocracia rural. Os grandes intelectuais, os grandes leitores, os fazendeiros, pegavam uma quantidade de livros e levavam justamente para fazer a sua leitura, a sua distração. Ah, os profissionais liberais. Eu disse para vocês anteriormente, professores, médicos, advogados, pessoas que tinham a possibilidade da leitura. Donas de casa. Gente, qual o maior público hoje? E continua sendo um público de novela? As donas de casa. Então, da mesma forma, vão ser as donas de casa que vão propiciar justamente essa leitura. E um fato importante, a partir do momento que a mulher começa a ter a leitura, porque eu disse para vocês que a leitura saiu em forma de folhetinho. O que é folhetinho? Pedaços. Como é a novela hoje? Assim que está assistindo a novela, aí quando está no clímax legal, o que é que eles fazem? Eles retiram, retiram, não deixam ter o término, para no outro dia você fazer o quê? Ter a possibilidade, a continuidade, de assistir os capítulos, capítulo, 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 até ter o desfecho final. E, naquele tempo, chamavam-se folhetins. Então, as pessoas tinham que ter o acesso, e as donas de casa, praticamente, eram um grande público leitor dessa época. E os jovens estudantes. Hoje, os jovens estão muito preocupados na internet. Cadê a leitura? Naquele tempo, era uma moda. Chegava de uma casa, você via livros nas instantes, de grandes intelectuais. Você já leu a Moreninha? E aí, você já leu a Escravizaura, de Bernardo Guimarães? E, bom, você já leu Os Miseráveis, de Vitor Hugo? Então, eles gostavam de discutir as leituras dos grandes romancistas, não só no Brasil, como na Europa. O surgimento do jornalismo brasileiro, eu falei para vocês, jornalismo vem de jornal. O jornal foi um impulso gritante para que houvesse, justamente, a questão do romance no Brasil. Desejo de entendimento com a cor local, influenciado pelo espírito nacionalista. O que ele ia ser o ser espírito nacionalista? Ou seja, é a questão do amor, a questão da valorização nacional. E não é esquecível esse momento da cor local. E nossa valorização vai ser com quem? Com o índio. Na poesia, nós tivemos Gonçalves Dias, o maior poeta indianista. No romance, nós vamos ter o maior romancista, que vai ser quem? José de Alencar, Iracema, o Guarani, o Birajara. Agora, os nossos índios, eles são heróis nacionais. Porque lá na Europa, o cavaleiro medieval, eu falei o cavaleiro medieval, eles são a marca do heroísmo. Guilherme Teu, Evanhoé. Então, Evanhoé, nós vamos ter agora o nosso local, a nossa valorização. O índio, o índio, ele é forte. O índio é valente. O índio é herói nacional. A independência do Brasil, em 1822. Quando é que inicia o romantismo no Brasil? Em 1836, na poesia. Em 1844, no romance. Em 1922, bem antes, o Brasil torna-se liberto de Portugal. Isso vai propiciar o chamado nacionalismo. Isso vai propiciar o chamado amor à pátria. A valorização. Como já dizia José de Alencar, já que se pode se escrever, já que os poetas, os escritores, os romancistas da literatura europeia valorizavam os seus espaços físicos, ele dizia que também vou valorizar. Eu vou escrever de norte a sul, de leste a oeste, do litoral ao sertão. Eu vou escrever tudo o que possibilite mostrar esse Brasil, nas suas origens, nas suas características. É a época, gente, da nossa emancipação política. Observe que o Brasil se liberta em 1822. Quando a gente começa a escrever o romance em 1844, a partir de 1844, nós vamos observar que essa valorização do romantismo, 1844, 22, 22 anos a mais, nós vamos ter justamente esse lado exacerbado, desse nacionalismo exacerbado, desse ufanismo à nossa pátria. Procurou definir nação, nação, ufanismo, amor à sua pátria, o povo tem que ser valorizado, a língua, a cultura brasileira, extremamente valorizada. Projeto romântico, construção de uma cultura brasileira, autônoma, nossa, independente, com o nosso nascimento, com a nossa estrutura. Esse vai ser o nosso romantismo. Características gerais da prosa romântica, sentimentalismo. Aliás, o sentimentalismo é uma característica não só da prosa, como também da poesia. Então, o romantismo é extremamente sentimental. Há um impasse amoroso, o sentimento, a paixão, o que tudo vai sair bonito e maravilhoso, é o casamento, o final feliz, a idealização amorosa, ou idealização nacional. Quando eu falo idealização amorosa, é o chamado final feliz, o casamento, a mussola, aquela menina que foi feita para o casamento, o casamento, da junção das famílias, da valorização, ou do nacional. Nós vamos também ter a idealização. Nosso índio vai ser extremamente agora valorizado, nosso índio vai ser um herói nacional. imaginemos o ímpeto dos grandes índios nacionais. Você vê no Guarani, Peri, né? Você vê Peri, Peri, Cecília, né? Cecília, que é Cecília, filha do Português. Peri é um valente. Peri consegue lutar contra 200 índios, ser um herói. Peri consegue dominar uma onça e dar de presente a Cecília. Peri consegue salvar sua amada. Quando o rio começa a inundar, todo o espaço físico da fazenda do seu pai, quer dizer, ele é um herói nacional. Isso é muito bonito, é muito interessante com relação ao romantismo. Modelo de herói clássico. O que era, já que lá na literatura, nos tem os grandes heróis clássicos, como eu falei para vocês, os três mosquiteiros, os heróis, Ivan Oé, Guilherme Tell, tirados ricos para dar para os pobres. Essa coisa muito bonita de heroísmo, ela também é inserida no nosso país, mas nosso representante, a diferença do representante, é apenas um modelo, uma imagem, uso constante de flashback, porque é flashback, voltar ao passado, retornar. Uma das características marcantes do romantismo é voltar ao passado, retorno ao passado, retornar às suas origens, a cor local. Valorização dos aspectos nacionais ou regionais. Eu falei para vocês, então, se você vai valorizar o nacional, você também vai valorizar o regional. José Adelencar escreveu dois romances maravilhosos que retratam justamente o regionalismo, o gaúcho e o sertanejo. Eu acho que foi assim, esse tipo é interessante, ele escreveu o Brasil no todo, ele era da ONU do Ceará, ele conhecia o Rio Grande do Sul, não, foi o pior romance de José Adelencar, o gaúcho, ele não conhecia a região, mas ele escreveu por informações, porque ele dissera, que ele escreveu o Brasil no todo, ele quer valorizar o nosso... espaço físico, luz é Portugal, fobia mesmo, eu não quero mais saber de Portugal, eu quero valorizar as nossas raízes, é por isso que busca, busca de uma cor local, ou seja, de um aspecto nacional ou regional. Qual foi o maior romance de José Adelencar, já que ele escreveu tantos romances, na verdade, o maior romance de José Adelencar chamou-se o sertanejo. Não foi no Sila, não foi Senhora, não foi Sonho D'Água, Sonho D'Oro, Desculpe, Sonho D'Oro, Encarnação, A Pata da Gazela, não seria O Tio, O Tronco do Ipê, não, não seria Senhora, que é um romance extremamente também conhecido, não seria O Guarani, não seria O Birajá, não, mas o grande romance dele foi O Sertanejo, porque ele era cearense, ele é de Messigena, nasceu no Ceará, no interior, então ele vivenciou o regionalismo, então, por isso que a questão da busca local é marcante na literatura romântica brasileira, linguagem brasileira. Vamos agora valorizar as nossas origens, primeiro que o romantismo é o primeiro momento da era nacional, nós vivemos eras na literatura, a primeira era foi chamada de colonial, quentismo, barroco e arcadismo, todo mundo sabe, que eu falei para vocês, que o arcadismo é o último momento da era colonial, colonial que vem de colônia, o arcadismo é de 1700 a 1700, ou seja, o Brasil só liberta de Portugal em 1822, 189, século XIX, então, esse período era colônia, o barroco e o braço ministro a Portugal, agora não, nós estamos na era nacional, nacionalismo, emancipação, porque eu não tenho mais, não estou mais preso a Portugal, Portugal me libertei em 1822, em 1822, eu me libertei de Portugal, eu estou em 1844, eu estou em 1836, voltemos para a poesia em 1836, em 1844, o romance, então, agora eu vou valorizar, eu vou dar ênfase a minha linguagem, a minha linguagem nacional, a linguagem brasileira, tipos de romances românticos, nós vamos ter romances regionalistas, visão romântica, idealizada do país sobre si mesmo, valorizar o espaço regionalista, quando eu falei que o grande romance de José de Alencar, foi um romance regionalista, todo mundo sabe que nós vamos ter Visconde de Tauná, escrevendo Inocência, que retrata uma questão também regionalista, do centro do Brasil, Mato Grosso, Goiás, nós vamos ter, olha os romances regionalistas, quem não lembra da escravizaura, quem não lembra da questão regionalista, fazendo o espaço físico, mesmo que retrate a questão da cor do negro, mas o espaço, a questão é regional, o tronco do IP, o tio, o matuto, de Frank Távora, o matuto, o cabeleira, romances regionais, o cabeleira, por exemplo, lembra muito a questão de Lampião, dá uma ênfase, aquele homem do sertão, de luta, mas depois o lado dele sentimental, porque ele volta ao seu espaço físico e vai retornar o seu grande sentimento amoroso, quando reencontra um grande amor da sua infância, mas o regionalismo é retratado nesses grandes escritores, então é bom que não esqueçamos que esses espaços físicos desse Brasil gigante vai propiciar ao romantismo, ao primeiro momento da literatura brasileira em questão de romance, a fazer, ou dar ênfase, a abertura dos escritores para detalhar os espaços físicos desse país, o indianismo, poxa, no quentismo o índio é informativo, no quentismo, na carta de pé ou vai de caminho, o índio é informativo, ele é descritivo, ele não é herói, na época do barroco, os índios são maltratados, querem usar os índios no cantinho da cana de açúcar, marginalizar o índio, então, olhe como você vê o processo, século XVI, século XVII, século XVIII, na época do arcadismo, pela primeira vez o índio vai ser valorizado, quem não esquece da obra chamada, chamada qual? Caramuru, de Diogo Álvares Correia, olha, do grande Diogo Álvares Correia, da grande, da grande Índia, Catarina Paraguassun, Caramuru, José de Santa Rita do Nau, quando escreve essa obra, pela primeira vez o índio vai ser valorizado, mas gente, o índio vai ser herói agora, por quê? Porque nós não estamos mais na era colonial, nós estamos na era nacional, e já tornei-me independente de Portugal, eu agora vou exaltar o meu herói, e quem é meu herói? O índio. E os combões selvagens, puros, belos e fortes, construção e valorização da identidade nacional, nós vamos ter agora, o nosso representante, da nossa origem, da nossa base, o nosso índio, histórico, revalorização e idealização do passado, a guerra dos mascates, uma obra maravilhosa, de uma questão histórica maravilhosa, as minas de prata, a guerra dos mascates, quem não sabe, que é uma indissidência entre Olinda e Recife, para quem seria a capital de Pernambuco, quem morava em Olinda, os portugueses mais antigos, quem morava em Recife, os portugueses mais jovens, a vitória dos jovens sobre os antigos, os recifenses, destrói os olindenses, e passa a ser a capital de Pernambuco, então é uma valorização histórica, a guerra dos mascates, as minas de prata, contexto histórico da questão da mineração, então tudo isso vai ter também dentro do romantismo, a valorização, o romantismo, gente, é o carro-chefe da era nacional, é mostrar a nossa emancipação e a valorização, no que eu puder mostrar para o meu público, para as pessoas, então por isso que esses romances têm essas diferenciações, essas divisões, reinterpretações dos ideais nacionais, por isso que eu estou falando das ideologias, quando eu falo dessas obras, do contexto histórico, existe a questão da valorização, urbano, cidade, a cidade, nós vamos ter romances urbanos, de costumes, uma chamada também, urbanos e costumes, que é a mesma coisa, romances sociais, sociais, sociedade, urbano, que vem de urbanização, e costumes, que é os hábitos da sociedade, descrição desses costumes, por isso que é uma chamada de costume, e da vida social, por isso que era social, aí você tem o primeiro romance, a Moreninha, observe que o romance é a Moreninha, ela mostra justamente esse fato interessante, quatro rapazes estudantes de medicina, não é isso? Felipe, Fabílio, Henrique e Augusto, quatro rapazes que fazem o quê? Medicina, moram aonde? Na corte, eles moram na corte, estudantes de medicina, moram na cidade, mas, de repente, Felipe faz um convite ao grande conquistador, sedutor, Augusto, para que fossem eles a na festa de Santana, na ilha de Paquetá, ele vai, mas ele vai tendo, na verdade, um acordo, ou uma aposta, na linguagem popular, para que entendamos, porque o amigo o chama e diz que lá, na festa de Paquetá, vai ter muitas mussolas, e quem sabe que ele pudesse arrumar a namorada, por que você está falando isso? Porque Augusto era extremamente volúvel, no máximo, dez dias com uma moça, no máximo. Ele diz, eu, Augusto, aqui na corte, vou para a ilha de Paquetá, para uma festa, e vou me apaixonar por uma moça lá, é muito difícil, impossível, eu, Augusto? Ah, então, façamos uma aposta, se perder, você vai escrever um romance, como, na verdade, ele vai escrever um romance, chamado A Moreninha, e teria uma aposta de um jantar, um almoço, no restaurante Fênix, que era o melhor restaurante da corte, feito a corpo, eles partem para onde? Para a ilha de Paquetá. Chegando lá, Felipe apresenta Augusto à avó dele, e aí relata, né, essa questão desse homem extremamente volúvel, e a avó dele diz, quem sabe, meu jovem, você pode encontrar alguma moça aqui, não, impossível, eu ia me apaixonar por alguém, mas acontece que ele não consegue conter esses sentimentos, emoções, quando ele vai à festa, que ele entra no salão, vê aquela linda, morena, Carolina, diante da sua imagem, lógico, que ele olha para algumas moças também, porque o Estor Juan da vida sempre acha que ele é o homem que as mulheres vão sempre admirá-lo, aí ele olha para o lado, olha para o outro, mas o interesse em Carolina, e lógico, vai fazer a contradança, e lógico que ele vai tentar tê-la nos seus braços, e o amor começa, essa paixão começa a reinar, os dois ficam, começam o namoro, os amigos retornam para a corte, ele fica há muito tempo lá, nesse tempo, consegue descobrir o passado, ou seja, quando ele era menino, ele também, quando era criança, ia sempre para a ilha de Paquetá, ou seja, era muito comum, naquele período, ir para a ilha de Paquetá, como nós vamos às nossas ilhas aqui, ir à ilha de Paquetá, e os dois vão lembrar que quando eram crianças, estavam numa praia, e que veio um menino, dizendo que o pai dele estava perto de morrer, e leva os dois até um espaço físico, numa cabana, aí, de repente, esses dois meninos, que são eles, conseguem restabelecer o pai, o pai quebra, o cama quebra, o cama quebra, dá um pedaço para um, dá um pedaço para o outro, e disseram assim, quando vocês crescerem, vocês vão se casar, e vão ser felizes para sempre, que coisa linda, aí o casamento, o chamado final feliz, olhem a diferença, os problemas mediante o crescimento das cidades, outra coisa que a gente vai mostrar, a questão da urbanização, observem também vocês, para que não esqueçamos, que é muito comum na literatura, nós temos romances, chamados romances de transição, o que é isso? Ou obras de transição, toda escola literária, ela surge, ela tem legados, de movimentos anteriores, uma mesma coisa vai acontecer no romantismo, há anos, raiou no céu fluminense, uma estrela que encantassem os homens em disponibilidade, era rica e formosa, a orelha, quando andava nos salões, os novelês, começavam a observar e questionar, de tanta beleza, que reinava nos passos, daquela moçola, ou seja, o que é isso? É justamente uma moça, que vai mostrar, uma diferença das mulheres da época, ela com 18 anos recebe uma herança, ela com 18 anos passa a ser dona de si, mas todo mundo sabe que a Aurélia foi desprezada por Fernando Seixas, que ia troca por Adelaide por causa de 30 contes de réis, porque naquele tempo, as moças, para poder casar, tinham que ter o dote, não acontece nos países árabes, isso é comum, então, a moça tinha que ter o dote, mas, inclusive, era como se ela fosse vendida, para o casamento, então, ela, como era uma menina pobre, Fernando Seixas a abandona e troca por 30 contes de réis através de quem? De Adelaide Amaral. Aí, o que acontece? Ela, logicamente, que se tornou-se uma pessoa triste, e dessa tristeza, dessa malancolia, na verdade, bate-se na sua porta alguém entregando uma herança que o seu avô deixara para ela. ela, a partir desse momento, ficou extremamente uma mulher rica, conhecida, extremamente rica e conhecida. O que eu falo assim, o preconceito com relação à mulher é tão interessante, que, págino vocês, que, naquele tempo, as mulheres paraiam os salões, elas tinham que estar ao lado de um homem, e, como ela tem dinheiro, mas precisava participar da sociedade fluminense, ela tem como um braço, né, de honra, das suas entradas nesses recintos requisitados da época, dona Firmina Mascarenha, uma parenta. Então, isso também chama a atenção. Quem é aquela moça? Quem é aquela moça? Era Aurélia. Como diz, há anos raiou no céu fluminense uma estrela que encantasse os homens em disponibilidade. Era a rica e formosa e também famosa que era a nossa grande Aurélia. Para vocês verem como existia a questão também do preconceito. O que é que você quer mostrar isso? Porque, depois do romantismo, qual o movimento literário que nós teremos? Realismo. Por isso que Senhora é um romance de transição. Se vocês forem observar, a divisão do contexto do romance é interessante. A primeira parte, o preço. Quitação, posse e resgate. Parece uma conta bancária. Divisões. É o capitalismo. Porque todo mundo sabe que, na época do romantismo, quem está no apogeu é quem? A burguesia. Então, o preço. Ela está em casa. Quando está lendo o jornal, fica sabendo que seu ex-noivo, que é a abandonada, estava chegando na cidade do Rio de Janeiro. Fazia direito, mas não tinha essas condições financeiras. Era um funcionário público. mas não tinha essas condições. Era bancado pela mãe, pelas irmãs, que costuravam, para dar uma roupagem. Porque eles andavam em ambientes maravilhosos, porque conhecia a nata fluminense. Então, o que acontece? Esse rapaz, que a abandona, que despreza a Aurélia, um dia ela vai o quê? Comprar. chama-se o seu tio, lemos, e manda oferecer a ele cem contos de réis. E diz, caso ele não aceite cem contos de réis, o filho oferece duzentos contos de réis. Mas a primeira oferta é cem contos de réis. Diz a ele que é uma moça que pretende casar com ele. Ela é bonita, inteligente, mas, por favor, não lhe revele o nome. Observe que o primeiro capítulo começa com o preço. Não é ela pobre, é ela rica. Porque uma das características dos romances realistas que nós vamos estudar no próximo momento, ele quebra essa linealidade, porque o certo é o quê? Pobre, depois rica. O romance começa com ela rica. Por que você está dizendo isso? Lógico, se você for observar o primeiro romance realista da literatura brasileira, chama-se qual? Memórias Póstumas de Brás Cubas. O primeiro romance realista é como é que inicia o romance? Todos, todas, várias pessoas, acho que eu falo todos, ao redor de um caixão. Então, ali, mostra o defunto narrando a história do caixão até retornar ao passado quando sai do ventre da sua mãe. Olha o Dom Casmurro. Dom Casmurro é Bentinho, já velho, escrevendo a história de sua vida. Ele volta ao passado até chegar ao momento em que ele está ali, solitário. Então, é bom que nós esqueçamos que o romantismo, ele já traz o romance chamado Senhora, que quebra essa linealidade, essa questão cronológica, por isso que Senhora é um romance urbano, social, e que é também um romance chamado de transição do romantismo para o realismo. O preço, primeiro capítulo, Quitação, Quitação já conta a história dela, conta a mãe dela, ela pobre, que conhece um rapaz, estudante de medicina, que o pai não aceita o casamento, o pai viúvo, rico, que é o avô que deixa toda a riqueza para ela, e que fica sabendo de que ele está tendo esse relacionamento, mas ele quer ficar com ela, casa e tem dois filhos, a Aurélia e o menino, o menino falece, só fica vivo quem? A Aurélia, o pai retorna para a fazenda porque o comendador, o coronel não queria que ele ficasse lá porque não aceita o casamento, ele termina morrendo, aí o avô está sozinho, a mãe falece, ou seja, só tem quem para poder deixar a fortuna para a Aurélia, como é o nome do capítulo, Quitação, quitei a minha história, posse, posse, olha como romance, por isso que ele quebra essa linealidade, essa questão cronológica, posse, é o momento que ela tem ele nas suas mãos, é o momento que ela casa com ele, é o momento em que ele, na verdade, fora comprado, porque quando o tio lhe oferece cem contos de réis, ele não aceita, cem contos de réis, não aceita cem contos de réis, aí o que acontece, mas ele sabia que ele estava precisando de dinheiro, e aí o tio retorna e diz que ele não aceitou os cem contos de réis, ela diz, então retorne e lhe ofereça duzentos contos de réis, mas quando o tio vai fazer a segunda proposta a ele, ele logicamente endividado, e diz que aceita os cem contos de réis, e diz o seguinte, eu gostaria que o senhor me desse antecipadamente vinte contos de réis, ele diz, não tem problema, ele dá vinte contos de réis adiantado, e deixa os oitenta contos de réis para dar quando? No ato do casamento, mas ele não conhece quem é a noiva, aí é que vem a surpresa, que quando ele vai conhecer a noiva, que ele olha e faz, Aurélia, é você, sou eu sim, ele não podia retornar, ele já tinha assinado um documento, ele sabia que teria que casar com ela, ele não poderia retroceder, e o casamento é feito em uma casa maravilhosa, onde todo mundo sabe que nesse período o noivo tinha o seu quarto, a noiva tinha o seu quarto, tinha um quarto chamado quarto nupcial, quando termina o ato da celebração, matrimonial, ele, no seu desejo carnal, o desejo, porque ela era uma mulher muito bonita, ele parte para o quarto, ela vai ao quarto, e quando ele está lá sentado, ela humilha de uma forma, de uma linguagem bonita, eu o tinha como um homem da minha vida, como um herói, e o senhor desceu desse pedestal, o senhor me trocou por causa de trinta contos de réis, eis que o senhor não tem sentimento, eis que o senhor não tem amor, o senhor só tem amor ao dinheiro, ela humilha ele e manda ele sair do quarto, ficaram onze meses em camas separadas, mas vivendo de aparência, ela, ele teria o compromisso de acompanhá-la nas festas, de acompanhá-la nos ambientes da sociedade, para todo efeito, era um casamento maravilhoso, mas não, ela estava fazendo o quê? A vingança, porque ela foi humilhada, ela foi trocada por trinta contos de réis. O preço, quitação, posse e resgate. Resgate, que é um romance, é um final do romance muito interessante, ela está no quarto no oficial, os dois estão a conversar, e qual é a realidade dos fatos? Nós não temos nada em comum, não existe sentimento, Aurélia, concorda? Nós somos pessoas frias, nós vivenciamos para a sociedade. Ela diz para ele, Seixas, eu sempre o amei. Quando você estava assinando os documentos do nosso casamento, do nosso casamento, os documentos, eu estava passando todos os meus bens para você. Como? Ela manda ele e a escrivaníaca e quando ele abre o documento, ele fica apasmo. A Aurélia não acredita de que ela tivera feito isso. Aí é o momento da vassalagem amorosa, aí é o momento do declínio da mulher. Ela olha para ele e aí os dois se beijam, ele não aceita o beijo, rejeita e diz, não, Aurélia, não, Aurélia. É quando ela se ajoelha aos pés dele, a submissão. Uma mulher forte, o tempo todo, no final, ela passa a ser submissa. Ela se ajoelha aos pés dele e pede o quê? O perdão. E pede o perdão. Aí, na verdade, ela levanta, os dois se beijam, as cortinas cerram-se e vão ser felizes para sempre. É um romance de transição. A publicação de folhetins diários faz sucesso no Brasil. Como eu falei para vocês, a questão da divulgação do folhetim, a estratégia aumentou a tiragem dos períodos. Como eu falei para vocês, as pessoas tinham que ir ao jornal, comprar o jornal para poder se trazer a leitura. É uma nova narrativa, está vendo? Que é uma linguagem acessível, sem complicações intelectuais, de acontecimentos rápidos e de emoções fortes. É como a novela, você teria que assistir quantos capítulos? 200 capítulos, você vai assistir 200 capítulos até o desfecho final. Então, naquele período, era a mesma coisa. Você teria que fazer a leitura do romance através do primeiro romance brasileiro, Deixeira e Sousa. O romance narra a história entre Laura e Augusto, o filho do pescador, que tem como ponto de partida um naufrágio ocorrido na praia de Portacabã. Laura, com apenas 13 anos, foge de casa com Sérgio, que depois vai abandoná-la e roubar o filho, fruto desse relacionamento. Ela passa a viver com outro amante que morre no naufrágio quando ela é salva por Augusto, o filho do pescador. Laura e Augusto se casam. Contudo, ela se seduz Florino, amigo de Augusto, e juntos tramam sua morte. Além disso, Laura se envolve com Marcos e se apaixona por um jovem caçador, Emiliano. O final é surpreendente. Laura descobre que Emiliano, por quem se apaixonara, é seu filho e que Augusto ainda está vivo. Observem vocês, por isso que eu falei que esse romance não foi um romance aceito pela sociedade. Já viu quando trama, ela se envolve um, se envolve com o outro, trama de morte e depois ela termina se apaixonando por um filho dela, imagine. Então, por isso que o romance que eu falei para vocês, que na verdade chamou-se a moreninha, ele tem uma aceitação muito melhor. Já falei isso para vocês, os romances europeus, Os Miseráveis de O Coppola de Notre Dame, de Vitor Hugo, A Dama do Lago de Walter Scott, O Conde Monte Cristo de Ser Mosqueteiro de Alistair de Dumas, A Dama das Cameras de Alistair de Dumas Filhos. Eu já falei desses romances. Ou seja, esses romances, como eu falei para vocês, tiveram muito sucesso a partir de 1830. Usando deste público leitor, Joaquim Manuel de Mancedo lançou seu primeiro romance que foi A Moreninha caindo no gosto brasileiro, surgiu então o primeiro romance brasileiro. Joaquim Manuel de Macedo nasceu no Rio, a gente tem aí uma questão biográfica dele, eu gosto muito de colocar essa questão de biográfica, formou-se em medicina, é muito comum, eram os grandes escritores, ou eram advogados ou eram médicos, isso é muito interessante. Aqui eu tenho uma questão biográfica, tem a veracidade do primeiro romance que foi A Moreninha, foi jornalista, professor, teatrólogo, esse foi um grande escritor da literatura nossa do primeiro romance. vai A Moreninha. Eram quatro amigos estudantes de medicina, Filipe, Leopoldo, Augusto e Fabrício. Certo dia, Filipe convida seus amigos para passar o feriado na ilha de São Ano, na casa de sua avó. Os amigos falavam que Augusto não era capaz de amar uma menina por mais de três dias. Então, Filipe teve uma ideia e fez uma aposta com Augusto. Augusto teria que se apaixonar por uma das meninas da ilha por mais de 15 dias. se ele se apaixonasse, Filipe ganharia a aposta e Augusto teria que escrever um romance. Se não se apaixonasse, Filipe teria que escrever um romance. Depois disso, os meninos foram para a festa de São Ano. Chegando lá, Augusto conheceu a irmã de Filipe, Carolina, mas também conhecida como Moreninha. Ela tinha 15 anos, era romântico e seus cabelos eram castéis. No começo, ele achou ela feia e ao decorrer da festa, ele ia achando ela cada vez mais bonita. Depois da festa, Augusto parou para conversar com Dona Ana. Ele estava esclarecendo o que ele foi tão inconsciente no amor. Ele contou que quando tinha 13 anos, estava passeando na praia, quando conheceu uma menina de 8 anos. Eles ficaram brincando por muito tempo até que encontraram uma menhadeira da morte em frente a uma casa. O homem abençoou o casamento deles, pois Augusto falou que eles iriam se casar no futuro. O homem deu para cada um um gente verde e um branco, para que quando eles crescessem, eles se reconheceriam e se casariam no futuro. Depois de muito tempo e de muitas decepções amorosas, Augusto nunca tinha esquecido de ser a linda garotinha na praia. E também, ele não havia percebido que estava completamente apaixonado por Carolina. O feriado acabou e os amigos voltaram para os estúdios. Mas Augusto não parava de pensar em Carolina e Carolina em Augusto. Augusto não aguentou e voltou à ilha para se declarar a Carolina. E para sua surpresa, Carolina revela seu velho segredo. Ela era a linda garotinha da praia. Os dois mostraram seus pungentes guardados por tanto tempo e finalmente puderam viver sua linda história de amor assim como o homem da praia havia passado há sete anos atrás. E por fim, Felipe ganha a aposta e Augusto escreve um romance chamado Amarelinha. Linda essa história, né, gente? Aí, Manoel Antônio de Almeida, também a peção biográfica dele que escreveu. Manoel Antônio de Almeida já vai escrever, lá Joaquim Manoel de Macedo, já Manoel Antônio de Almeida vai escrever também um romance maravilhoso chamado Memórias de um Sargento de Melícia. Está vendo? Memórias de um Sargento de Melícia também é chamado Romance de Transição. O que é que retrata a memória do Sargento de Melícia? Rapidamente, a gente vai ter essa história. É um romance de transição porque um navio vem de Portugal para o Brasil, aí você vai ter Leonardo Pataca, esse português que vem para cá para conseguir uma vida melhor que lá de Portugal, esse emirinho era um funcionário público, aqui não se conseguia logo se entrar como funcionário público nesse Brasil, principalmente os portugueses. E aí, na chegada dele no cais, que ele sobe, que ele chega no covete do navio e vem uma rapariga, uma mulher e ele admira, mas na verdade ela era Maria da Hortaliça, ela era uma prostituta à beira de cais que também pensaram da mesma forma, vou para o Brasil para ganhar umas patacas melhor. Mas ele olhou para ela, ele olhando, olhando, querendo ter um encontro e o que pensar, o que fazer, o que pensar, ele fez o que foi passando, aí pisou no pé dela. Quando ele pisa, ela lhe dá um beriscão. Aí vocês observam que isso não é característica do romantismo. Pisadela e beriscão? Como seria o romantismo? O olhar se entrelaçaram, o vento que o livava, que a natureza os passam. O romance é cheio de linguagem, uma linguagem mais prolixa. Enquanto que a gente vai ver um pisadela e beriscão, essas são características, não, de agressividade. Olha o nome dela, Maria da Hortaliça. É Horta, é da de tudo? Hortaliça? Pelo amor de Deus. Se fosse, na questão do romantismo, Maria Helena, Leonardo Pataca, Leonardo de Paula, olha os nomes, né, vulgares, marginalizados. E aí a gente vai ter, nessa vinda até o Brasil, ela já chega, lembra, aquele tempo levava três meses, dois, três, quatro meses para chegar às viagens de navio, ela já chegou aqui vomitando, vomitando, ela já estava o quê? Barriguinha, nasce quem? Um filho, que ele bota do mesmo nome, Leonardo, 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 vão morar, do lado moram, mora uma parte, vai mostrar, vai ser a parteira, no caso, do lado a parteira, de fronte, mora um barbeiro, e o menino não era um bem quisto pelo pai, né, o menino era muito repudiado pela mãe também, brigavam demais, até que um dia o pai retorna em casa e vê a mãe tendo relações na sua própria casa, na sua própria cama, ele é expulsa, bate nela, o menino se mete, ele chuta o menino, dá um chute na burra, o menino cai no meio da rua, e aí a mãe vai embora, volta para Portugal, ele e o pai abandonam o filho também, quem pega para tomar conta é o barbeiro, que por certa, por certo carinho o menino, coloca o menino na escola, mas o menino não quer estudar, o menino é vagabundo, marginal, ele não é herói, ele é anti-herói, está vendo? A característica do menino se envolve com a marginalidade, com os becos sinuosos das marginalidades do Rio de Janeiro, consegue se envolver, e a sua vida dele não é de crescimento, até que um dia, a própria parteira, que tinha uma sobrinha, chamada Luizinha, que era casada, também, de um casamento infeliz, com José Manuel, que era um sargento, que a maltratava, que a batia, um dia falece, e os dois terminam tendo essa união, ela faz de tudo para que ele seja colocado na milícia, ele vai ser condecorado e vai se chamar, vai ser um sargento, por isso que o mamãe chama-se Memórias, são lembranças de um sargento de milícia, ele vai ser graduado e ele termina casando com essa moça, fazendo o chamado final feliz. Mas o bojo do romance, ele é complicado, marginalidade, anti-heroísmo, né? O pai, que quando abandona a mãe, vai se envolver com a cigana, olha que história, com a cigana, então de repente também a cigana abandona ele, então é um romance com características que não se encaixam com o romantismo, porque por isso também Memórias de um sargento de milícia é um romance de transição. Bernardo Guimarães escreveu Seminarista, mas o grande romance de Bernardo Guimarães não foi o Seminarista, foi Escravo e Isaura, mas o Seminarista é um romance interessante, nós vamos ter o gênio, o gênio que se apaixona por Margarida, ou seja, como seria essa história, os dois eram crianças, os dois cresceram juntos, ele gostava dela, ela gostava dele, uma paixão poeril, mas o pai queria que ele fosse padre, e coloca ele no seminário, ele retorna à cidade dele, e de repente ele encontra com quem? Com ela, ele não consegue suportar aquele encontro, aquela coisa muito forte que existia nos dois, os dois terminam fazendo amor, acontece que ela estava doente, acontece que no primeiro dia que ele ia celebrar a sua primeira missa na sua cidade natal, no seu retorno, ele fica sabendo que ela falece, ele não consegue nem ter forças para celebrar a própria missa, ele termina indo à loucura. E a Escravo e Isaura, todo mundo sabe, aquele romance maravilhoso da história marcante da literatura escravocrata no Brasil, que o Isaura termina sendo maltratada por Leôncio, e Leôncio é um psicopata doente que quer o amor forte da nossa grande escrava Isaura. Frank Itávora, Frank Itávora escreve um romance maravilhoso, é um romance até regionalista, o Cabeleira, o Cabeleira também, gente, é um romance de transição, por que romance de transição? Porque o Cabeleira marca um fato importante, o que é que o Cabeleira marca? Relembra muito o Jagunço, relembra aquelas histórias de Lampião, aquele homem retado, mas na verdade ele tinha um coração muito fraco, ele reencontra um amor da sua infância, ele abandona o cangaço para poder retornar a sua grande, o amor que é quem? Luizinha. O Cabeleira, ao reencontrar o seu amor de infância que é Luizinha, abandona pela vida de criminoso, e dispõe a total regeneração pelo amor da amada. A moça, porém, morre de uma enfermidade e o cangaceiro acaba preso e enforcado na prisão. Observe que no romantismo, mesmo tendo essas questões de heroísmo, a questão do sentimento, ele no final existia. Alfredo, Alfredo Taunay, o grande romance de Alfredo Taunay, Inocência, Inocência é um romance maravilhoso, o que é que retrata Inocência? Inocência, o nome já diz, Inocência, Cirine Manecão Doca, quem é Manecão, quem é Cirino? Cirino é um médico, um mascate, é um homem que é chamado de curandeiro, ele está perdido na região de Mato Grosso, na região de Goiás, quando de repente ele encontra Pereira, quem é Pereira? O pai de Inocência, um comendador, e pergunta o coronel a Cirino, o que é que você está a fazer por aqui? Eu estou perdido, o que é que o senhor faz mesmo? Perdido por aqui? Ah, eu sou o curandeiro, eu fiquei sabendo que aqui está muita gente com febre, a febre amarela, chamava de cesão, ai meu Deus, o senhor chegasse num momento claro, num momento maravilhoso, minha filha está doente, há a possibilidade do senhor ir até lá, ver minha filha, sim, com o maior prazer, aí o pai leva o homem que vai curar sua filha, mas não esqueçamos que Inocência já estava prometida a casar com o Manecão Doca, isso chama-se código de honra, prometeu que tem que cumprir, mas quando Inocência encontra Cirino, que está no quarto, que os dois se olham, a paixão, a primeira vista, o paixão, o amor, os dois começam a se encontrar escondidas no fundo da fazenda, as escondidas, até que um dia ela diz que não quer casar, que não suporta, o maior momento é fugir, quem é que está ouvindo? Um funcionário, chamava-se Tico, era um anãozinho que viu toda a história, e vai contar para quem? Para o pai, para o coronel, o coronel fica estarecido, o médico, tinha um encontro com a minha filha, chama Manecão Doca, qual é a sugestão? Mandar matar, mas Cirino, começando com Inocência, Inocência diz, só tem uma salvação, o senhor, você vai à fazenda de meu tio, que é o irmão mais velho de meu pai, e que tudo que meu tio fala para o meu pai, meu pai aceita, só tem essa solução, Cirino parte de manhã, mas Manecão Doca é avisado, Manecão Doca pega uns atalhos, porque conhecia a região, eu disseram para vocês que Cirino estava perdido, quando ele está entrando na fazenda, ele toma um tiro, mas mesmo assim ele chega nos braços do tio de Inocência e relata o fato que ele estava apaixonado, que ele estava não, que ele era apaixonado e que ela também estava apaixonada por ele, que os dois deveriam se casar, mas ele não suporta a dor e morre nos braços dele. Inocência ficou sabendo de que seu grande amor também falecera, o que acontece? Aquela febre que tivera no início, que ele a curou, a febre volta e volta mais forte, morre também o que? Inocência, o amor. José de Alencar. José de Alencar foi o maior romancista, ele escreveu romances sociais, Sonhos, Douro, Encarnação, A Viuvinha, Cinco Minutos, A Paz da Gazela, Lucil, Ladiva e Senhora. Esses três, Lucil, Ladiva e Senhora, eu chamo de perfil das mulheres, porque são romances onde a mulher busca a sua emancipação, são romances onde as mulheres buscam o grito de liberdade, romances históricos, As Minas de Pratas, Alfarrabes, A Guerra dos Mascates, romances regionais ou rurais também, Tio, Tronco do Ipê, O Gaúcho e O Sertanejo. Aí nós vamos ter esses romances também chamados de romances indianistas, o Guarani, o Birajara, o Guarani, o Birajara e Irassema. Então nós vamos ter romances de todos os espaços físicos escritos por quem? José de Alencar, aí o Guarani, Irassema, o Birajara, indianistas urbanos. Falei para vocês, cinco minutos, Viovias, Lucila, Diva, Pata da Gazela, esses romances são os romances do nosso grande romancista José de Alencar. Destaque para esses que eu falei para vocês, Lucila, Diva e Senhora, que são romances onde as mulheres na verdade vão triunfar pela sua emancipação, pela sua luta, a busca das mulheres manipuladas pela sociedade, pelo patriarcalismo e os romances regionais que eu falei para vocês, o Gaúcho, o Tronco do Ipê, o Sertanejo e o Tio. Além dos romances históricos, a Guerra dos Mascates, a Mirna de Pratas e Alfarrabes. Esses são justamente os romances do romantismo brasileiro. Tem como destaque alguns romances de transição. Eu falei para vocês, Senhoras, que eu fiz uma narrativa sucinta, inocência, acabei de falar nesse instante, por isso que também é o chamado romance de transição, porque ela sabia que ela não poderia casar com, ficar com o médico porque ela era prometida, então ela está rompendo com toda a estrutura do patriarcalismo da época, por isso que é romance de transição, você vê que ela morre, mas não casa, porque ela queria casar com o seu grande amor. O Cabeleira, um homem extremamente grotesco, na verdade, valente, e que termina caindo nos braços de um amor da sua infância. Em memória do sargento de milícia, acabei de falar para vocês que é o chamado romance de transição, onde, na verdade, esse rapaz, esse menino, vem nascer, vai ser brasileiro, mas ele é um anti-herói, ele é um menino marginalizado. O romantismo, nós ficamos por aqui, falando desse momento maravilhoso, e na próxima aula, nós vamos trabalhar com um movimento literário maravilhoso chamado realismo, naturalismo, na prosa, no romance, e parnasianismo, na poesia. Um grande abraço para vocês, porque na próxima aula, nós daremos a nossa continuidade. Isto é romantismo. Estou lendo aqui as pessoas. Neuza Borges. Dona Rosão de Arroz, Rosa não perde minha aula. Rosa Silva, minha irmã, ela é de carteirinha, ela fica assistindo minhas aulas. Um beijo para vocês, na próxima aula, realismo, naturalismo, no romance. Tchau, tchau. 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 Tchau.